O gado será adquirido na Fenícia. Os cavalos para o exército comprarei dos mercadores assírios e hititas. Bakkenmut, organize escoltas para acompanhar os emissários que farão as negociações. Perfeitamente, soberano. E o toruapis? Um novo animal está sendo procurado nos reinos vizinhos. A praga terminou, mas Moisés continua a nos fazer ameaças. O problema é que ele avisa e depois acontece. Não foi bem isso que eu quis dizer, soberano. Onde está Pazer? É, eu estava me perguntando a mesma coisa. Janes e Jambres, amanhã cedo vamos ao templo fazer oferendas. Ótimo, senhor. Os deuses... Preparem tudo. Assim será feito, soberano. Ótimo. Podem ir. Duvido que o Amicés nos receba. Só sei que ele terá que ouvir o que ele dizia. Não é o comitê-lo do farol ainda naquela direção. Eu já estava a falar com ele. Eu já estava a ver. Hum Intepo, treceira. Não é o maré. Eu tenho tudo." E o aborta kampia. Se costumas de. Coleg necessárias. Dec hesitant sindだから a oval que ele dá pra se fica lugar. Viemos te pedir mais uma vez que liberte o nosso povo, Amisés. Novamente essa história. O faraó ainda não enredeu que a vontade de Deus que deve ser cumprida. Aqui no Egito é a minha vontade que prevalece. O seu povo fica e não se fala mais nisso. Infelizmente a sua teimosia trará mais sofrimento ao povo egípcio. Deus já te mostrou do que é capaz, Amisés. Basta. Seu rosto, soberano. O que foi que você fez? Deixe o nosso povo vir, Amisés. O seu povo vai continuar se curvando a mim, Amisés. Para o palácio! Vamos! Talvez seja melhor rever os seus conceitos, Senhor. Sim, o Deus deles é muito poderoso. Calem-se! Vamos mandar cortar a língua dos dois. Pronto, senhora. Pega o espelho para mim, Caroma. Eu quero ver como ficou. Obrigada. Caroma, o que é isso no meu rosto? Por isso, senhora. O que é isso? Caroma. O seu. Ai! Foi. Ah, não, meu filho, não. Vim aqui. Ai, com os dois. Maldição. Pelos Deus, isso vai de nós. Gente, fica calma, Radina. Fala isso com o que não foi atingido. Eu vou ajudar vocês. Fiquem aqui, eu vou chamar o sacerdote. E aí, eu sou. Ai, Deus. E aí, eu sou. Mas o que está acontecendo, pai? Não sei, meu filho. Vamos pedir ajuda aos deuses. De onde vieram esses tumores? Será que foi a comida? Acha mesmo, Shibali, que eu iria servir alimento estragado? Ou foi isso, ou então... Como estão? Olha só pra isso. Você não está com feridas? Eu acho que eu fui poupado por ser ebril. É mais uma praga. Então não vai adiantar de nada orar aos deuses. Eles não vão poder nos ajudar. Eu preparei uma loção, já passei em mim, mas não está adiantando muito. Eu peço a vocês que deem um jeito nisso tudo. Bom, se por algum motivo não puderem, eu... compreendo. Mas peço, então, que não se aborreçam de eu pedir socorro para o Deus de Moisés. Caso não concordem, me enviem um sinal. É, não veio nenhum sinal. Obrigado. Deus de Moisés, tudo bem? É a primeira vez que eu falo com o senhor. Por favor, se não for pedir muito, acaba com essa praga logo de uma vez. Está doendo, é horrível e nojento. Eu tenho até medo de pedir o que eu vou pedir agora. Mas será que não dá para as pragas atingirem? Somente o rei. Quem sabe assim ele... concorda em fazer o que Moisés pediu. É só isso. Desculpem. Ai, como isso arde. Não esfrega, que é pior. Esse preparado de simbute não alivia muito. Mas a pele dela está perfeita? Você é hebreia? Sou. O senhor teria algum preparado para as mulheres do Arém? Elas estão apavoradas. Estamos tentando descobrir alguma coisa, mas por enquanto temos apenas uma loção que se multipreparou, mas não deu muito certo. Por pouco que ele via, melhor que nada. Ótimo, então leve. Oriente que é para passar com pouca pressão. Assim que tivermos algo melhor, mando avisar. O rei também está esperando. Obrigada. É irritante ver que os hebreus foram poupados mais uma vez. Se a Kmet nos valha. Por falar nisso, vamos renovar nossas preces. Vamos renovar. É mais uma fraga. Hebreus malditos! Nada acontece a eles. Só pode ser mais uma fraga desse seu Deus imundo! Maldito! 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 Saia da pele! Maldito! É preso imundo! Maldito! Maldito! É preso imundo! Maldito! É preso imundo! Maldito! 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 Viva! Maldito! Traga, desgraçada, ai! Você não vai a lugar algum, seu escravo miserável! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Sai! 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 Não quero que me veja assim. Mas, Thais, eu também estou doente. Por favor, não olhe pra mim. Eu não quero levantar dessa cama. Ai, pai. Ai, está doendo. O que foi? Está doendo. Calma, crianças. Calma. Nós vamos pedir ajuda a Deus, a Sekhmet. O que está acontecendo comigo? Estou doendo. Eu não quero. Ai, ai, ai. Estou enlouquecendo. Estão me consumindo. Vai ver, eu já enlouqueci. Estão olhando o quê? Felizes com o Deus de vocês? Protegidinhos. Para um pouco, Akuki. Deixa passar água nesse espírito. Eu não quero passar água porcaria nenhuma! Assim o senhor só faz piorar. Vem aqui, pai. Senta. Estou aqui pensando na senhora Thais, nas crianças. Devem estar precisando de ajuda. Você esqueceu que fui expulsa de lá? Não fomos expulsas. Fomos dispensadas do nosso trabalho. Dá na mesma. E você acha que é um bom momento para rancores? Leila! Leila! Onde você está? Sou imprestável! Senhora! O que você fez comigo? Você envenenou as minhas roupas novas para se vingar! Não! É a praga! Praga? Estão todos assim no palácio. Então é isso. Mas e você? Por que você não tem nada? Deus poupou meu povo. Só os egípcios estão assim. Mas o sacerdote... Maldita! Maldita! A culpa é sua! Violenta, maldita! Saia daqui! Saia daqui! Claro que não... Por que? A culpa é do que eu coloque. Você. Ir mysterious. shootСпos de ver quem mesmo. Porque será que amanhã não me protegeu? Por que?! Holde a ver... porque sido implemented animal...